Tem hora que eu fico meio tipo... Não quero começar um vídeo, tipo, não quero. Não quero falar como começa um vídeo, eu não sei. Então hoje eu vou começar o vídeo não começando o vídeo, eu vou começar falando já, tá? É isso aí. Bom, o vídeo de hoje é uma coisa que vocês me perguntam muito, cara. Tipo, vocês me perguntam muito, principalmente depois que eu comecei as minhas aulas. O vídeo de hoje é sobre cursos durante o programa de Alpera. Bom, vamos lá. Pra você, é assim, eu vou dar uma resumida, tá, pessoal? Quando eles vendem o programa pra você, eles falam que você vai poder estudar, que você vai começar a fazer um curso. E tipo assim, o que vem na sua cabeça? Nossa, eu vou fazer faculdade nos Estados Unidos, eu vou chegar, já vou direto fazer minhas aulas, já, nossa, eu vou conhecer um monte de gente, vou pra fraternidade, nossa, vai ser muito massa, cara! Então, na verdade, não vai ser tão massa assim como você tá pensando. Me desculpa se eu tô te decepcionando agora. É, desculpa. A verdade é que você chega aqui, e aí você fica nessa de, cara, o que eu vou fazer, né? Aí você vai procurar os colleges, ou a universidade, ou a escola de línguas que você quer fazer, assim, ao redor de onde você mora. Aí sempre vai ter aquela opção que vai exigir que você tenha o TOEFL. Aí você já não tem o TOEFL, daí você já fica como, opa, não tem o TOEFL. Então risca essa opção. Aí sempre vai ter a opção que vai ser, tipo assim, 3 mil dólares um curso, sendo que a gente tem uma bolsa de 500 dólares. Então, tipo assim, aí você fica, pera lá que eu não tenho 2.500 pra pagar um curso, né? Aí a terceira opção, você precisa, tipo, de todos os seus documentos do Brasil, com todas as notas traduzidas, aí você já fica, tipo, mano, olha o trabalho que eu vou ter pra começar uma escola. Aí sobra aquela escola, que só tem, tipo, o curso de Tecnologias em Computação. Aí você que faz comunicação como eu, você fica como? Você quer morrer, né? Você quer chorar, você fica, não? Não, eu não faço tecnologia e comunicação, não. Ah, sei lá, não sei nem o nome do curso, nem o nome do curso eu sei mais falar. Então, aí tá. Aí o que que acontece, né, gente? Vocês tem que ter ou 60 horas de aula ou 6 créditos. Porque aí no fim do programa, pra você voltar pro Brasil, você tem que ter esses créditos. Senão, minha filha, eu vou tudo pro seu lado, tá? Então, faz esse crédito aí, não deixa pra última hora, porque depois não volta mais. Você fica aqui pra sempre, tá? Aí você vai tá morrendo de saber da sua mãe, tendo um treco do coração, você vai ficar, tá bom? Me desculpa. Eita! Agora, gente, eu acho que eu fui meio ruim. Fui meio má, tá? Dependendo do lugar que você estiver. Assim, não, eu não vou falar pra vocês. Ai, gente, tem curso disso, 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 porque cada lugar é um jeito diferente. A região que eu moro é rodeada pela Microsoft, pela Google, pela Amazon. Então, tipo assim, a maioria dos cursos aqui são realmente de computação, de engenharia, de coisa de gente nerd, entendeu? Que quer trabalhar na Microsoft. Eu não quero trabalhar na Microsoft, eu quero trabalhar na Globo. Brincadeira, não, na Globo seria legal, mas Globo é em Hollywood. Então, tipo assim, tô um pouco diferente aí, não dá pra fazer computação, né? Mas, aí, então, tipo assim, eu não posso falar pra vocês, tipo, ai, nossa, aqui tem curso disso, disso, porque cada região tem o seu curso, tem o seu jeito, e é isso aí. É, mas, tipo assim, procura, e que nem eu, eu tive algumas opções. Quando eu tava em Nova York, é, primeiro que assim, gente, ai, ai, calma, esqueci de falar uma coisa muito importante, muito importante. Quando eu tava em Nova York, é, eu tentei fazer num college. É, chamava, nem sei mais o college, mas, tipo assim, ele não tinha o horário que eu queria, ele não tinha o horário que eu podia fazer, e, tipo assim, era a maior rolo, a maior burocracia da vida, só pra conseguir, tipo, me inscrever pra uma aula. E, meu, tem isso ainda, tipo, você apply pra uma aula, tipo, você se inscreve pra uma aula, não pro curso, tipo, pra uma aula. Aí, pra você ter, tipo, o certificado do curso, você tem que, tipo, se inscrever em várias aulas, tipo, ah, sei lá, quando eu queria fazer comunicação, aí tinha, tipo, é, fotografia 01, aí a outra era marketing 02, aí publicidade 03, tipo, eu tinha que me inscrever em cada sala. E, às vezes, a sala fechava, então, tipo, você ficava sem, entendeu? Aí, tipo, tem vários cursos que são de final de semana, que você, tipo, viaja na sexta, volta no domingo e completa os créditos, se você não tiver interessado em estudar. É, eu ia ter que fazer isso em Nova York, mesmo eu estando muito interessada em estudar, mas, tipo, a família que eu tava lá era muito ruim. Aí, eu vim pra cá e as opções, eu tinha a University, Washington University, eu tinha o College Belleville, eu tinha o Lake Washington, eu tinha alguns colleges aqui em volta, e aí eu optei pelo Belleville, que ele tinha o curso que eu queria. Na verdade, eu queria tá fazendo, é, publicidade, mas algo maior no meu coração falou pra eu fazer teatro, então, eu tô fazendo teatro agora, chama, o curso chama Drama Improvisation. Cara, cara, eu vou falar de uma coisa que mexe com o coração, mexe muito, tipo, dá muita raiva, dá muito nervoso, muito importante, e que, às vezes, a gente não sabe e chega aqui achando que vai ser uma coisa, vai ser totalmente outra. Em questão de horário, a Host Family, que eu tinha em Nova York, eles não me deixavam estudar de semana, primeiro, porque eles não me davam carro pra ir pra escola, segundo, que os horários, a minha schedule, a minha agenda mudava toda semana, então, eu não podia ter um compromisso, porque a minha prioridade são eles, a minha prioridade não eram os meus estudos. Então, eu tive muita dificuldade lá, eu tive que escolher eu fazer um curso de final de semana, que eu não cheguei a fazer, porque eu entrei em remédio, graças a Deus, mas... Então, meu, pode ser que você chegue aqui, a sua Host Family, tipo, bata no seu ombro e fale, cara, me desculpa, mas esse curso que você quer fazer, você não vai fazer, porque você não pode, porque eu não vou te liberar a tal hora pra você ir estudar. Isso vai acontecer, quer dizer, não necessariamente porque a família que eu tô agora não é assim, mas, meu, pode acontecer, a sua Host Family pode ir pra você e falar, olha, você vai ter que escolher outro curso, ou você não vai poder estudar agora, ou você vai ter que estudar de final de semana, o que é um saco, mas, tipo assim, sem escolha, entendeu? Aqui nessa família que eu tô, graças a Deus, eu pude escolher o meu curso, e a gente conversou, a gente ajustou certinho a minha agenda, os meus horários e os meus Hosts foram, tipo assim, uns anjos pra mim, então, eu fiz o curso que eu queria e eu ainda vou fazer mais cursos. Cara, desculpa, eu precisava te mostrar a realidade, tipo, nem sempre vai ter o curso que você quer, nem sempre você vai poder fazer a faculdade que você quer, nem sempre você vai poder fazer a aula que você quer, nem sempre você vai poder fazer o horário que você quer. Então, quando você estiver fechando o programa e alguém te falar, ou seu agente te falar, tipo, ah, você vai poder estudar, já entende na sua cabecinha o que é o estudar, tá bom? Você vai poder estudar, você vai poder aprender, mas com o limite, entendeu? E às vezes não vai ter o curso que você quer, às vezes não vai ter o horário, mas é isso aí, né, gente? A gente vem pra cá, a gente aprende, a gente quebra a cara, e a gente conta a verdade pras amigas que estão aí do outro lado, né? Pra elas não quebrarem a cara junto com a gente, tá bom? Então foi isso, gente, o vídeo sobre os cursos aqui que eu faço, que eu faço, só faço um curso no momento, mas os cursos dos Estados Unidos e o curso em relação ao intercâmbio de au pair, eu espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido um pouco pra vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, se eu tivesse sido confusa em alguma coisa, vem me procurar, que eu vou ter o maior prazer do mundo em te ajudar e abrir seus olhos, porque, cara, me enganei muito e não quero que você se engane, tá bom? É isso, muito, muito obrigada nas minhas redes sociais, e espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando, tá bom? Um beijo, tchau!